Você vai ver no MG Record de hoje, polícia militar prende dois irmãos suspeitos de cometerem crimes em governador Valadares. Um deles já tinha mandado de prisão em aberto. Morre um dos sete feridos em acidente na BR-262 entre Manhuaçu e Reduto. A vítima tinha 22 anos, é um homem. Em uma cidade do Vale do Aço, a Prefeitura, em parceria com órgãos ambientais, trabalha para evitar o descarte irregular de materiais. Inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil, deputado Caio Nárcio Rodrigues da Silveira, no bairro Santos Dumont II, em Governador Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste. MG Record